No céu, eu tô ficando abusado, tô ficando abusado Passando, fui! Na ilha eu volto aqui, daí você dá uma guiada também Tem um fio aqui, rapaz? É um monte de fio Meu cara, quase embolei o drone, velho Fala, rapaziadinho do canal, beleza? Uma felicidade novamente estar podendo fazer vídeo pra esse canal E estou aqui no sítio Paraíso das Águas Que é o sítio lá do Henrique Cadê? Tá lá, ó E ao qual eu também ajudo aí a manter A fazer as imagens aqui e alugar o espaço, né? Inclusive, pros droneiros que eu mandei lá um dia a mensagem É esse o sítio que eu falei pra vocês pra gente fazer um encontro de drones Lá com o pessoal do Francisco, o Fábio Moleque O Caju Furtado, lá do Rio de Janeiro, né? Toda a galera aí, beleza? E, como eu disse, agora eu vou subir o drone aqui, o FPV E vamos dar uma explorada nesse local Choveu pra caramba aqui nos últimos dias O rio tá bem cheio O riozinho que passa aqui E acredito que vai dar pra fazer um exploratório aqui bem legal Acompanha aí, valeu Fala, meus amigos do canal Hoje estamos aqui no sítio Paraíso das Águas, aqui do Henrique E logo mais ele vai dar uma pilotada aqui Mas primeiro eu vou dar uma explorada Olha aí, rapaziada Tô ficando abusado, hein, Henrique? A mesma, hein? Vamos lá no rio Mostrar o rio pra galera Mostrar o tanque de peixe aqui Monta ele aqui um pouquinho pra nascer Eu vou filmar no centro Não, depois, na volta É? Você não perca aqui a passada Daí você dá uma guiada também Ah, mas eu tenho medo de fazer isso, tá? É bom que tenha mesmo, cara Deus o livre de derrubar meu drone Olha a cara Meu Deus, eu tô muito louco, velho Você cai dentro da água Eu quero medo aí, fradeira Oi, oi, oi Olha aí, rapaziada Tem uns galhos soltos lá Tem coisa que não dá pra ver Tem fio Aham, e eu tô lá Cara do céu Ô, Henrique Encheu pra caramba o rio aqui, velho Leva teu drone embora, filho Sabe, nunca mais achei Eu sei, não Não vou vacilar muito aqui, não, cara Meu Deus, cara do céu Não vou vacilar aqui, não Olha aí, galera O rio tá cheio, hein Meu Deus, cara Eu nem vou vacilar muito aqui, não Pra não perder o drone Vamos sair daqui Nossa senhora, rapaz Tá por aí, Henrique? Tô filmando Você tá com Fico top na mão, né Cara É que você vai ver as imagens depois, meu irmão Tá louco Cara, o sinal desse drone aqui É muito top, cara Eu tô lá atrás do Dos vestiários Tem um sinalzinho cheio aqui pra mim Ó, vou passar ali nos banheiros, Henrique Vou sair aqui, você pode me filmar, daí Tô filmando Cara, eu tô abusado, que troço Calma Tô aqui Tô chegando aqui, ó Sim, sim, miserável Tá aí, miserável Galera Tá, quer que eu vá onde, Henrique? Lá na ilha, mostrar? Tá aí, miserável Onde você quer que eu vá mostrar? Na ilha? Ó, cara E essa piscina preta aqui, velho? Se tiver, tava ali em cima Que sentia Não Colocar uma capa nela Pra cada curva Se eu vou lá na ilha, daí eu volto aqui Daí você dá uma guiada também Tem um fio aqui, rapaz? É, moço Meu, cara Quase embolei o drone, velho Rapaz do céu Mas não tinha aquele fio lá antes Tem abelha aqui pra baixo? Tem, mas um pouco Mais lá pra cima Olha Aqui que os caras acampam São que é o pitch É Cara, não vai falar besteira A gente tá gravando o áudio, tá? Tem bastante gente que é campo E o final tá meio ruim, né? O final tá bem ruim aqui Por causa do óculos Eu tô negativo, né? Tô na descida Deixa eu dar uma acelerada E vamos voltar Caralho, a velocidade, cara Vou dar pra você dar uma guiada aí Depois eu continuo A exploração Não, traga ele aqui Eu vou guiar em cima do campo aqui, tá louco? Sim Eu vou guiar lá Em cima do campo Ó a velocidade, velho Tá Seguinte Vamos parar ele aqui Só um pouquinho Você tem que pôr o óculos? Não, não faz nada Ah, é porque eu rodei a mão Que louco, hein? Arrume bem o óculos aí Agora é o seguinte Bem fácil Você vai movimentar a tua mão Conforme você movimenta Só que você tem que acelerar um pouquinho no gatilho Vai É meio intuitivo Tipo um videogame Só que vira ele pro outro lado Pra você ir em campo aberto Tá indo certo? Tá indo certo Não, você tá vendo aí, né? Tá virando e indo pro outro atrás Isso Pode ir lá Só não suba ele por causa do fio, né? Pode dar uma aceleradinha um pouco mais Pra você sentir a sensibilidade Soltou ele, para Aí você faz a curva com a mão Vai acelerando e virando Porque senão ele não vira tudo Entendeu? Vira só a mão Isso Traz pra nós Tá virando até o corpo Digo, que não tem a mão Olha aí, galera O Henrique fazendo o primeiro Primeiro voo aí Pena que eu não tô até gravando, cara Cadê o teu celular? Eu tô tentando virar pra cá Não vira, por quê? Pera aí Cuidado aí, cara Onde você tá? Não, você tá virando, velho Tá, mas tá difícil? Não, mas é assim mesmo Só cuidado a árvore aí, ó Qual que é assim o teu celular? Claro, mas é É massa, né? É difícil, né? Tão fácil A senha do celular Só pra eu fazer um vídeo teu aqui Não, fala Aham Tá Fala Bebezão A senha do celular, cara Vai lá no meu carro lá Eu sei que você consegue Ah, não Eu tenho medo Vai lá, vai lá Só que vai por baixo Desce ele Pra descer Isso, é intuitivo Você aponta pra baixo E vai descendo Isso, aí Só não vai bater em você, né, cara? Você tá na rota de colisão Muito bom, né, velho Olha aí, Henrique Galera, o Henrique fazendo o primeiro voo dele aí, ó Cara, mas o barulho que faz é foda Até o vento eu senti dele Agora vai virando a mão já E vai abaixando ele um pouquinho Vai virando Olha aqui, eu tô virando Você tá virando errado Tem que virar aqui, ó Licença Presta atenção aqui, ó Ó Nem intuitivo o negócio, entendeu? Cara, mas é complicadinho, né Não, tudo assim também não É mais difícil mesmo Tá, acelera e vai virando Isso Devagar, velho Vira pro outro lado aqui Isso Vai mais devagar, mano Pra cá agora Traz ele de novo Dá um galho aí Segura Galho onde? Pode ir? Não, você tem que abaixar Por quê? Porque tem um galho ali Abaixa ele Não, abaixa Agora abaixa Isso Devagar Tá, agora abaixa Você tá vendo que tem uma árvore aí, né Você tem que subir agora Sim Sobe Aí Agora acelera Até a tua trave lá Devagar, mano Rapaz O troço é perigoso, né Aí Deixa eu finalizar agora Deu medo Tó Mas é legal, né Não É muito massa Mas Tá louco Tanto que vai Brincadeira Não sai, cara Você é louco Aí, galera Ainda temos 39% de bateria Vamos dar mais uma Uma brincada aqui Ô, louco Tava com a bateria cheia Olhando assim É facinho Aham Vendo ele andar assim É Olha aí, galera Esse aqui é o sítio Que dá pra Vocês alugarem Fazer Fazer um evento Aqui É Chamar os familiares E os amigos E aí Mais um voo concluído Graças a Deus Agora com o canal Recuperado Minha galera Opa Tô no meio das árvores Aqui, rapaz Nossa senhora Quase bati Jesus amado Vamos voltar Rapaz do céu Tô ficando abusado Tô ficando abusado Passando Fui Cara, é muito gostoso Galera Opa Deixa eu só ver se tá gravando Que meu áudio tá Rapaziada É muito gostoso Controlar o DJI FPV Com o Motion Controller Eu não sei se com a Vata Deve ser Tão gostoso assim Que eu não tenho Mas Com o FPV É uma delícia Galera E ele corre Ele tem uma velocidade Boa Cara, é muito top É muito gostoso mesmo Passar ali por trás E já vamos chegar Olha o rio lá, galera Você vê o tanto Que tá cheio Olha aí Vocês viram Tô falando Que nós estamos abusados Nossa senhora Nem sei se dá pra sair por aqui Espero que dê É isso aí, galerinha Vamos ficando por aqui Mais um vídeo concluído Caramba Olha aí O drone ativou O Return to Home Rapaz Hoje teve emoção Bateria Com 24% Ele ativou O Return to Home Agora deu mesmo É isso aí, galera Vamos ficando por aqui Mais um voo concluído Concesso Tamo junto O Return to Home Obrigado.